E a gente não vai só tocar música em inglês, então essa é em português. Essa eu tenho certeza que todo mundo conhece, eu quero ouvir todo mundo aqui cantando. Ela é da banda Paralança o Sucesso, baseada no livro Jubiabá, do grandíssimo Jorge Amado. Então vamos lá. E a gente não vai só tocar música em inglês. A gente não precisa chegar ainda na materna dos apoiados. Eu tô te esperando ver se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta por poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me mirar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, mas já não importa, mas já não importa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí